Tudo de bom que o governo Lula fez no mês de setembro. Vocês sabem que sempre que a Amanda Vitorazo, sempre que o Guto Zacarias, sempre que o João Bétega, que o Matheus Batista, que o Costenaro, o Faustino, dos inimigos públicos, eles vão questionar na rua, né? Se as pessoas apoiam o PT... Você não concorda que fica feio? O movimento social vendeu arroz de 14 reais? Ele tá falando de defender os cobres aqui? Quer ver um exemplo? Não, o cobre não consegue comprar isso aqui. Elas perguntam, né? Por que vocês apoiam o PT? O que o PT fez de bom? Muitas vezes, se não todas as vezes, essas pessoas não sabem responder. Então esse vídeo é pro seu amigo petista que não sabe responder o que o governo petista fez de bom. Eu fiz aqui um compilado de coisas boas, de coisas só baseadas no amor, na União e na reconstrução do país, tão propagadas pelo discurso do presidente Lula pra você mandar pra aquele seu amigo petista. E isso apenas do mês de setembro, hein? Sem contar todo o resto do ano. Muito bem, antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal. É muito importante você se inscrever no canal, você clicar no sininho pra receber as notificações, você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo pra que chegue no maior número de pessoas possível. Eu preciso da ajuda de vocês, sem a força de vocês. Enquanto homem público, eu não sou nada, sou zero, sozinho, eu não consigo fazer nada, porque não se consegue fazer nada sozinho na política. Eu preciso da sua ajuda. Mais do que isso, eu preciso que você vá ao Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre. Mais do que uma missão política, mais do que você participar, né? Desde que é um dos principais anos do Movimento Brasil Livre, o ano em que o MBL vai ter o seu maior alcance de mídia, de imprensa, de clube MBL, de, enfim, né? Tá sendo bem sucedido em todas as áreas que tem atuado e nós temos perspectivas de eleger pessoas. E na maior parte das capitais do Brasil, o Congresso Nacional é o nosso fórum de discussão. Além de importantíssimo, muito legal e muito divertido de se participar. Também vou pedir pra você entrar no meu canal de WhatsApp. Pô, Kim, o que você tá fazendo aí? Tô dando uma olhada aqui, ó, no WhatsApp, nas nossas comunidades. Porto Alegre tá bastante ativo, o pessoal tá quebrando o pau, sempre o pessoal quebra o pau na comunidade de debates. O pessoal do time de tecnologia tá aí ajudando a gente a desenvolver aplicativos. Tem voluntários de memes também, tem 354 mensagens sem ler, eu fico até com medo. Tem a resenha da pipoca pro pessoal que fica aí curtindo filmes aí, resenhando sobre o filme que assistiu. Entra aí nos nossos grupos de WhatsApp, que estão muito legais, tô interagindo aí o máximo que eu posso, espero que ninguém mande nenhuma mensagem decorosa enquanto eu tô mostrando aqui as telas dos grupos. É muita coisa, então você que quiser entrar nos nossos grupos de WhatsApp, é só você entrar no site e escolher lá de onde você é, que você já vai participar. Tudo que o governo fez de bom no mês de setembro. Vamos lá, o que o nosso querido Lulão fez neste mês? Lula disse que defende o voto secreto no Supremo Tribunal Federal, né? Ele disse que ninguém precisa saber como os ministros votam. A sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. É claro, né? Porque nós precisamos, tadinhos, os ministros do Supremo são os coitados. Eles apenas recebem os maiores salários do funcionalismo público, né? Só tem direito à segurança, motorista. Quem já pegou um avião comercial em que estava o ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Isso quando não tá usando o jatinho de amigo ou tá usando o avião da FAB. Mas quem já pegou o avião comercial sabe também que ele vai lá, ele embarca primeiro, né? Ele sai primeiro também. Quando precisa pegar um ônibus, vem uma vãzinha, um carrinho preto pegar o ministro do Supremo. O ministro do Supremo é um coitado, né? E o nosso presidente Lula, muito preocupado com os ministros do Supremo Tribunal Federal, quer que o voto dele seja secreto. Por quê? Para que eles não precisem prestar contas à sociedade. Daqui a pouco, um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, não pode mais passear com a sua família. Do voto que eles deram para que eles não sejam cobrados. Veja só que belíssima preocupação do presidente. Vem o ministro da Justiça ainda e defende, claro, com a melhor das intenções, ele vai lá e propaga uma notícia falsa, dizendo que é assim que funciona nos Estados Unidos, quando não é assim que funciona nos Estados Unidos. Pelo contrário, todos os juízes se manifestam com muita clareza nos autos do processo. Outra coisa, segunda coisa aí que o Lula fez de boa em setembro. Criou um ministério novo. Pô, ministério novo sempre bom. A gente sabe que quanto mais ministério tem desemprego no Brasil, lógico que não. Tem o Ministério do Trabalho. Tem problema de saúde no Brasil, lógico que não. Tem o Ministério da Saúde. Tem problema na pesca no Brasil, lógico que não. Tem o Ministério da Pesca. Tem racismo? Claro que não. A gente tem o Ministério da Igualdade Racial. Tem uma assessora lá que é racista, né? Que o presidente Lula já mandou embora e tal, justamente por ser muito racista. Mas é, com certeza, um ministério muito útil ali, né? Que tem um orçamento menor do que o orçamento do gabinete de um vereador. Mas, com certeza, é um ministério muito útil, né? Temos problemas aí nos portos ou nos aeroportos? Não, a gente tem um ministério só pra isso, né? Temos um problema no desenvolvimento agrário? Não. Agora, a gente, além do Ministério da Agricultura, tem o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ou seja, se tem ministério, resolve o problema. Então, o nosso querido Lula criou aí um novo ministério, né? Pra acomodar mais dos seus aliados do Centrão. Dessa vez, pra encostar o Márcio França. Márcio França, coitado. Saiu de primeira das pesquisas do Senado aqui no Estado de São Paulo. Pra ocupar até que um ministério importante, que é o de portos e aeroportos. E agora foi jogado no ministério que ninguém sabe o que faz. Que é o ministério das pequenas empresas, né? Pequenas e microempresas, né? Que é, basicamente, o ministério que o Lula criou pra ele não ficar sem ministério. Só que acontece que esse ministério não existe ainda. Não tem prédio, não tem funcionário, não tem nada. Foi só uma canetada do Lula. Então, com certeza, é um ministério muito útil pra cortar gastos, né? Porque é um ministro que tá lá, sem cargo, sem prédio, sem nada. Nomeação do filho do G. Dias pra um cargo no governo federal. Quem não se lembra do ministro G. Dias, que foi aí ministro do Gabinete de Segurança Institucional. O famoso, né? Garçom de vândalo, né? O cara que ia lá, colocava o seu pessoal pra servir uma aguinha pra quem tava destruindo lá o relógio de Dom João VI. Pra quem tava destruindo o Palácio do Planalto. Recebia com muita cortesia. É o nosso mordomo de vândalo, mordomo de terrorista, que tava lá pra receber todo mundo que tava destruindo o Palácio do Planalto. Agora que o seu filho, né? Coincidentemente, com certeza, não há nenhuma relação entre ser filho do G. Dias e ele ganhar um cargo. Ganhou um cargo no governo federal. Veja só como o Lula é um sujeito bondoso, né? Ele criou mais um emprego pra uma pessoa aí que tava desempregada, que era o filho do G. Dias. Nós tivemos também, né? O descumprimento do governo Lula em relação ao orçamento secreto, né? O governo Lula não tem dado transparência ao orçamento secreto, que foi ali herdado do orçamento anterior, mas que o novo governo tinha prometido que ia divulgar, né? Ia cumprir a decisão do Supremo e divulgar quem indica, quem recebeu, por que recebeu e pra onde foi este dinheiro. Lula escolheu preservar, né? Veja só que decisão bondosa e boa pra população brasileira, né? A gente não saber qual foi o deputado que indicou, quais foram os deputados que indicaram bilhões de reais do nosso bolso de dinheiro de pagador de impostos. Você pode falar, pô, mas a Constituição tem o princípio da publicidade. É, mas também tem, sei lá, tem o princípio da privacidade, né? Da dignidade da pessoa humana. Nós precisamos entender quando o presidente Lula, ele defende a dignidade, né? Daqueles parlamentares que indicam, vendendo seus votos pro governo, eles indicam, ganham mais dinheiro pra mandar pras suas bases parlamentares. Então o Lula tá lá, né, solidificando o princípio da dignidade da pessoa humana, tomando essa medida aí de proteger quem recebe o orçamento segredo. Ah, mas o Lula, no passado, falou que quem escondia coisa, dava sigilo, era coisa de bandido e por aí vai. Ah, gente, as coisas mudam, você sabe como é, né? É mais um argumento aí pro petista utilizar como uma benfeitoria do governo Lula aí no mês de setembro. Tivemos aí também, né, fake news do ministro Haddad dizendo que se nós não aprovássemos o seu projeto do CARF, que basicamente é um aumento de impostos, que você acaba com o princípio indúbio pro réu no sistema tributário, né? Porque hoje o que acontece? Quando há divergência entre a receita, os representantes da receita e os representantes dos contribuintes, o benefício vai pro contribuinte. Porque se uma norma é tão complexa a ponto de ter uma divergência, pau a pau ali, um empate entre especialistas, logo, aquele cara que tá discutindo a tributação deve pagar aquela tributação. Porque se nem quem entende não entende, imagina o empreendedor comum. Não, o Haddad disse que quer acabar com isso daí e fazer com que a receita arrecade mais mesmo. O que significa, com certeza, né, menos dinheiro pras empresas pro Haddad e mais dinheiro pro povo brasileiro. Então, um ponto positivo aí pros petistas e ele dizendo ainda a fake news de que o Brasil não entraria na OCDE se não aprovasse esse projeto dele. Tivemos também um excelente trabalho da Controladoria Geral da União do governo Lula. Por quê? Porque detectou, e aqui eu acho que é a primeira vez no vídeo que eu não tô falando ironicamente, A CGU, de fato, fez um bom trabalho. Detectou um risco de sobrepreço de 300 milhões de reais numa aquisição da gestão de Flávio Dino pro Ministério de Justiça e Segurança Pública, né, ou seja, a CGU apontou ali que há um risco grande de que o governo esteja, via ministro Flávio Dino, comprando, adquirindo equipamentos por um preço acima do valor de mercado. Mas, qual que é o problema, né, de comprar um dinheiro, né, com valor acima do valor de mercado? Você vai lá e imprime mais dinheiro, tudo certo, né, pô. Já, já, o Lula quer acabar com a autonomia do Banco Central mesmo, é só imprimir dinheiro. Que dinheiro, imagina, imprimir dinheiro não gera inflação, esse negócio de liberar o safado, né. E aí nós tivemos aí também, né, as contas do governo Lula registrando um déficit de 104 bilhões de reais, pior resultado pro primeiro ano de mandato presidencial. Bom, é muito fácil de explicar isso, né, o governo Lula é o governo que mais gastou dinheiro público no primeiro ano de mandato de presidente da república, o que significa que ele mais gastou com os mais pobres. Se os mais pobres pagam isso depois de imposto no consumo de 40, de 50%, não importa. O que importa é que o papai Lula gastou aí mais de 100 bilhões de reais, isso, assim, gastou se endividando, sem contar o que ele gastou do que tinha em caixa. 100 bilhões de reais de dívida pra beneficiar o mais pobre. Ah, o mais pobre vai ter que pagar isso com juros no futuro, porque quando o governo se endivida é o mais pobre que paga, é como se ele estivesse passando no seu cartão de crédito do mais pobre, ele vai pagar juros abusivos em cima da dívida que o governo fez? Sim, mas e daí? O que importa é que o papai Lula tá gastando com os mais pobres. Pois muito bem, se você gostou desse vídeo mostrando aí tudo de bom, né, que o governo Lula fez neste mês de setembro, né, eu vou fazer este vídeo todos os meses, falando sobre tudo que o governo Lula fez mês a mês, se este vídeo bater aí 200 mil visualizações. Então, se nós tivermos interesse suficiente, pô, tem aí o melhor e-mail de inscritos, se 200 mil pessoas, né, pouco mais de 10% disso, não se interessarem por este conteúdo, por este levantamento todo mês do que o Lula tem feito de bom pelo nosso país, aí eu vou entender que de fato vocês querem que eu fale sobre outros assuntos, sobre outros temas. Mas, se você acha que isso sim é interessante e que você quer ter na ponta da língua o que o Lula fez mês a mês, eu vou pedir pra você compartilhar esse vídeo e a gente conseguir atingir o máximo de pessoas. Tá jóia? Um abraço e até mais. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.